Tu já parou para pensar qual o processo que os crustáceos fazem para chegar no supermercado até chegar na tua casa? Como é o processo de limpeza, como é o empanamento, como é a embalagem? Isso a gente vai descobrir aqui na fábrica da Noronha Pescados. Vem com a maga! Eita, eu já estou aqui com o André. André, você é o que daqui? Sou suco de produção. Pessoa melhor para conversar não tem. Camarão aqui fresquinho, acabou de chegar na fazenda. Acabou de chegar na fazenda, fresquinho, fresquinho, direto para o consumidor aí. Menino, olha lá, posso pegar um pela antena? Pode, pode. Olha, menino, cadê? Eita, delícia da gota, rapaz. É daqui que vai para onde? Daqui a gente vai para o separador de gelo ali e lá para dentro para fazer o filé, pessoal. Ah, para tirar tudo que... Tirar a cabeça, de cascais, viscerar e ir para o empanado. Delicinha, só o filézinho. Só o filé. Ei, chegou a mim. Vamos embora. Aqui é o separador de gelo, né? Aqui é a cuba onde faz a limpeza do camarão, entendeu? O camarão só bem limpinho aqui e vai lá para dentro para o processamento, sabe? Menino, como é interessante, rapaz. Aqui separa o gelo, né, do camarão, a água clorada, né? E vai subindo aí lá para dentro para o processamento. Então já toma um banhozinho. É, já toma um banhozinho, sobe limpinho, só... E foi. E foi. Menino, que interessante. Olha para isso, rapaz. Pronto, aqui o camarão, ele já tem passado aqui pela limpeza aqui, né? Na curva, separação de gelo, cai aqui na Mauricéia, né? Nas galéias aqui e vai para o descabeçamento. Descabeçamento. É, vai descabeçar o camarão. Já está cheio de jeito ali para descabeçar o camarão. Pois vamos embora, só falta gente. Aqui as mulheres, elas de casca o camarão, é viscera, é... Por hora, cada mulher dessa aqui, ela faz de 5,5 a 6 quilos por hora. Caramba, tão rápida demais, dá para ver que ela... A produção é constante aqui, e daqui o camarão é pego e vai empanar, né? É, aí é uma delícia, né, no negócio. Aqui é o setor de cozimento do camarão, né? Sim. A gente faz o precozimento do camarão, ele sai lá da linha lá, onde a mulher é viscera, tira a casca, e daqui ele vem para cá, aqui ele vai ser precozido agora. Aí vai para o gelo de novo, por quê? Para parar de cozinhar? É, aqui é para parar o cozimento e um choque térmico, né? Para ele parar, estabilizar o cozimento. Aqui a água está mais ou menos a uns 3 graus. Aí ele leva mais ou menos uns 5 minutos nesse banho aí, nessa água aí fria, entendeu? Aí a gente tira ele e bota para bandejar. Pronto, Maga, aqui é o setor onde eu embandejo, né, o camarão, a gente embandeja o camarão aqui. Para quê? Ela embandeja para ficar aí que é, soltinho, como se fosse uma pipoquinha, sem estar colado um com o outro, bandejadozinho separado. Tem que ir, cada um no seu quadrado. É, cada um no seu quadrado aqui. Para não congelar grudar. Grudar, não pode grudar aqui, tem que ser tudo separado assim, mas na bandeja o camarão e entra no túnel aí para congelar, né? Minha, minha, não está passeando, como é que eu esse camarão? Poxa, esse camarada anda, vem para chegar na boca do pessoal, anda um bocado. Vai, rapaz, eu vou lhe respeitar mais, viu camarão, antes de ir comer. É, isso aí. Tanara, mulher, tudo bom? Tudo bem. Então, você é responsável por várias coisas, inclusive aqui, a hora do empanamento é com você. Isso mesmo, eu sou engenheira de alimentos e responsável pelo desenvolvimento de produtos aqui da Noronha. E me conta um pouquinho aqui desse processo de empanar. Aqui a gente empana como se fosse na casa da gente. A gente tempera, temperinho caseiro, só cebola, alho e pimenta e depois vem empanando na linha toda com a farinha, primeiro empanamento, segundo empanamento e terceiro empanamento para sair esses produtos lindos e maravilhosos. Menino, são três empanatão? São três. Como na casa da gente. Farinha de trigo, ovo e farinha de rosca. Menino, agora essa farinha de rosca. Olha, não minta para mim não. Eu estou achando muito amarelinha. O que é que tem aí? Farinha de milho. Olha. É por isso que é amarelinha. Aí será que fica mais crocante por causa disso? Fica mais crocante. Menino. Torna mais crocante. E qual é a dica que você inclusive já me disse para quando a pessoa fritar em casa ficar assim, bem crocantezinho? Óleo de algodão, gente. Fritem com óleo de algodão, que é o melhor óleo que tem para ser frito. Fica bem mais crocante que qualquer óleo. Tá vendo? Eu não sabia dessa dica. Arrasou. Vou fazer em casa. E licença, viu? Porque eu não saio de mão vazia, de canto nenhum. Ah, tchau. Tchau. Então praticamente isso aqui é a última etapa para chegar no supermercado, na casa das pessoas. Isso mesmo. É a última etapa. Sai da produção de lá, vem para cá, embala e já está pronto para as lojas. Eita, que delícia. Agora olha, eu olhei tanta coisa, mulher. A gente aqui viu tanto camarão sendo arrumado e limpado. E não sei o quê. Aí chega essa hora, eu estou com o quê? Com vontade de comer. Com vontade de provar. Como é que o povo vai saber se é gostoso mesmo se eu não disser? Bora lá experimentar que tu vai ficar impressionada. Eita, eu quero ver. É difícil conseguir esse selo, viu mulher? Vamos ver se vale a pena. E depois de acompanhar todos os processos, eu sei que você está sentindo a mesma coisa do que eu. Vontade de comer, não é não? Só que, ó, ainda prepararam um camarãozinho empanado aqui para mim. Eu nem pedi, rapaz. Eu só vim visitar a fábrica. Mas eu vou recusar? Não vou, né? Então, vamos ver. Delícia. É, gente, bem temperadinho. Delicioso. Do jeito que eu gosto. Você já me conhece, sabe que eu gosto de uma coisa... Um salzinho, um limãozinho, um tempero no grau, porque eu não gosto de comida sem gosto. Porque a comida tem que ter gosto. E esse aqui eu estou impressionada. Estou impressionada. Porque ele já vem pronto. Já vem assim, ó. Até empanado. E está crocante. Parece que a pessoa acabou de fazer. Ó. Parece que acabaram de pescar. Parece que acabaram de temperar. Parece que acabaram de empanar. E eu acabei de comer. Agora tem um molhinho aqui também, né? Molhinho rosé. Eita! Sabador. E ele é tão grande e tão suculento que dá vontade até de botar o nome. Eu vou chamar ele de camarada. Delícia. E esse camarão, minha gente, por estar tão delicioso e tão fresquinho, vai levar o selo desse programa. O Impre-se-o-maga. Agora me diz uma coisa. Tu sabe por que isso se chama fruto do mar? Sabe não, mulher? Pois aqui nesse programa, tu vai aprender. Tá com o play, produção? Tchau. Tchau, tchau.